Música Eu já estive na Espanha, falam de Champions League, falam de tudo, mas eu acho que a Libertadores tem um gostinho diferente por ser uma competição muito disputada, muito acirrada, muito que você vai jogar na casa altitude, você vai jogar na Argentina, isso é difícil. O Fluminense hoje na lateral esquerda, você pode ter certeza que tem dois jogadores que, além de, não vou dizer a qualidade, mas tem muita vontade e quem sabe, vamos ver durante o ano, o Carlinho ou eu almejar uma seleção brasileira. Música Não vou esquecer o ano que passou, porque esse ano eu tenho como objetivo apagar o ano passado pelo rebaixamento, porque eu acho que isso também fica muito legal na carreira do jogador. Quem sabe esse ano podendo ganhar Libertadores e apagar aquilo que passou. Música Música